Música O lançamento da mais nova edição do curso de Direito Processual Civil do jurista Humberto Teodoro Júnior aconteceu no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. A nova edição foi reescrita para se adaptar ao regime do novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março do ano que vem. As principais mudanças são aquelas que vêm cumprir algum dos direitos fundamentais da Constituição, como a duração razoável do processo, como a celeridade na tramitação do processo e na eficiência da tutela jurisdicional. Foram seis meses de dedicação exclusiva à nova obra. O coquetel de lançamento contou com a presença de diversos convidados, servidores e de ministros do tribunal. Na ocasião, a ministra Assuzete Magalhães ressaltou a importância do novo Código de Processo Civil para dar mais celeridade à resolução dos processos que chegam ao Judiciário. Ele traz importantes inovações que visam agilizar a prestação judicial, mas não se pode deixar de reconhecer que há, nesse novo Código, uma disposição que tem preocupado o STJ e também o Supremo Tribunal Federal. Na medida em que esse Código transfere para esses tribunais superiores, para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, toda a admissibilidade de recursos extraordinários e especiais. Essa é uma tarefa que hoje vem sendo desenvolvida a contento pelos tribunais de segundo grau. E a preocupação é que a implementação no próximo ano desta medida venha a trazer um resultado indesejado, isto é, o atraso no exame da admissibilidade desses recursos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto